Infelizmente, o nosso país possui uma história recheada de organizações criminosas. Geralmente, elas estão atreladas ao tráfico de drogas, assassinatos, roubos e extorsão. O detalhe é que o foco delas está na obtenção de dinheiro. A história que eu vou te contar hoje vai além da parte financeira. Você já ouviu falar do Xindô Renmei? Saiba que nos anos de 1940, ela aterrorizou o estado de São Paulo. E o foco deles não era obter recursos financeiros. Eu sou Ivan Lima e você, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Fatos Desconhecidos. Brasil e Japão são nações que estão em lados opostos do globo. Entretanto, as relações entre os dois países, ao longo da história, sempre foram muito próximas. Prova disso é o fato de que o nosso país possui a maior comunidade japonesa fora do Japão. De acordo com o Consulado-Geral do Japão, em São Paulo, no Brasil, vivem cerca de um milhão e meio de pessoas que possuem algum tipo de ascendência japonesa. Essa grande quantidade de pessoas é resultado da forte migração japonesa, que ocorreu no início do século XX. Todavia, durante o período da Segunda Guerra Mundial, essa relação ficou um tanto quanto abalada. Naquela época, o Brasil lutava ao lado dos aliados. O Japão estava junto com as potências do eixo, o que fazia do estado um inimigo dos brasileiros. Junto com os alemães e os italianos, os japoneses e seus descendentes, que viviam por aqui, passaram a receber um tratamento diferente por parte dos brasileiros. Nessa época, as estimativas apontam que viviam em torno de 160 mil japoneses por aqui. A maioria deles trabalhava em lavouras, sendo que grande parte estava no estado de São Paulo. Durante esse período, esses imigrantes japoneses sofreram muito. Apesar de terem se mudado para o Brasil, o seu país estava em guerra. Obviamente que isso fez com que muitos imigrantes ficassem com o coração dividido entre a nova pátria, que apesar dos pesares os abrigou, e a sua nação de origem. Apesar da maioria dos japoneses terem continuado as suas vidas no Brasil, sem tomar partido no conflito, alguns decidiram largar tudo novamente e voltar para o Japão para poder lutar na guerra. Com medo de que estivesse sendo espionado ou, de certa forma, atacado pelos japoneses que aqui estavam, o governo brasileiro começou a tomar medidas drásticas contra os imigrantes. Entre elas estava o confisco do capital de todas as empresas japonesas e outras que tivessem uma forte ligação. As escolas japonesas foram todas fechadas e o próprio idioma foi proibido durante o conflito. De certa forma, a comunidade japonesa vivia uma espécie de regime diferenciado, já que o preconceito com os imigrantes que faziam parte do eixo era altíssimo. Isso refletiu até em agremiações esportivas que tiveram que trocar de nome. Clubes de futebol como o Palmeiras e o Cruzeiro, com ligações italianas, tiveram que mudar os seus nomes. Originalmente, e por uma coincidência, os dois times se chamavam Palestra Itália. E se você acha que os problemas acabaram com o fim da guerra, saiba que isso é um engano. Infelizmente, nesse contexto um tanto quanto caótico, acabou surgindo um grupo extremamente perigoso, que aterrorizou o estado de São Paulo por alguns anos. O nome da organização era Shindo Reimei, que em japonês significa mais ou menos algo como Liga do Caminho dos Súditos. A organização surgiu a partir de imigrantes radicais que não aceitaram a derrota que o Japão sofreu na guerra. Oficialmente, a rendição japonesa ocorreu no dia 2 de setembro de 1945. Um dos momentos mais marcantes durante todo o processo de paz foi o pronunciamento do imperador japonês Hirohito, no dia 15 de agosto. Nesse momento na história, o líder, visto por muitos súditos como alguém praticamente divino, comunicava ao seu povo que o país havia se rendido e que, por causa disso, todo tipo de ofensiva militar estava proibida. E a paz deveria agora ser buscada com os que antes eram inimigos mortais. Bom, esse depoimento foi feito no rádio. Pelo fato do imperador sempre ter sido uma figura reclusa, muitos japoneses ouviram pela primeira vez a voz do seu líder naquele dia. Só que nem as notícias vindas dos jornais, ou mesmo o pronunciamento feito pelo imperador japonês, fizeram com que essas pessoas mais radicais aceitassem o que ocorria. Alguns, inclusive, nem sequer acreditavam que as notícias e o pronunciamento fossem verdadeiros. Ao todo, se estima que o ataque da Shindo Renmei tinha tirado a vida de pelo menos 23 pessoas. Além disso, mais de 140 foram feridas e correram o risco de morrer. As mortes ocorriam principalmente por meio de armas japonesas, como, por exemplo, a katana e armas de fogo. Outro detalhe que chama a atenção é que os ataques, na maioria das vezes, eram justamente contra membros da comunidade japonesa. A organização surgiu com um sujeito chamava Junji Kikawa. Kikawa era um homem muito ligado ao seu país de origem. Boa parte dessa devoção ao Japão se devia ao fato de que ele era um ex-oficial do exército. E, como se sabe, uma das características dos oficiais e soldados do Japão imperial era a sua entrega e dedicação extrema ao país. Seja qual for a condição, por esse motivo, o ex-oficial sentia que ele tinha um dever de ajudar o Japão. Ele tentou pressionar muitos fazendeiros japoneses a pararem de produzir materiais que eram utilizados em equipamentos de guerra. Entre eles, se destacava um tipo de seda, que era usada em paraquedas e que era enviada aos aliados. O problema é que a maioria dos japoneses veio para o Brasil com o objetivo de começar uma nova vida. De forma pacífica. E, por isso, eles não queriam causar problemas ao Brasil. Muitos deles se recusaram a atender às demandas de Kikawa. Um desses fazendeiros foi Ikuta Mizoube. Além de sua propriedade de terra, Mizoube era gerente de uma cooperativa local de agricultores. Por já ter laços estreitos com os brasileiros, ele estava ficando cada dia mais próspero. Vendo isso, Ashindo Reimei, liderada por Kikawa, decidiu que esse seria o seu primeiro alvo. Em março de 1946, ele foi morto. Como a maioria das mortes provocadas pela Shindo Reimei, Ikuta foi morto a tiros por dois homens, que entraram em sua casa e depois fugiram a cavalo. Um detalhe triste dessa história é que a esposa de Kikawa chegou a contar que ela mesmo teve que limpar o sangue espalhado pela casa, por conta da morte do seu marido, enquanto chorava. O auge da organização foi entre 1946 e 1947. Depois disso, o movimento foi se enfraquecendo, já que prisões iam sendo feitas e muitos membros começaram finalmente a aceitar a derrota japonesa na guerra. Quando a guerra acabou, a Shindo Reimei começou a espalhar notícias falsas de que o Japão não havia perdido e que os conflitos continuavam a todo vapor. O fanatismo chegou a um ponto no qual os membros da organização passaram a considerar os demais japoneses que não adentraram a sua causa como traidores da pátria. Pessoas sujas cuja punição deveria ser a morte. Um detalhe que causava muita surpresa entre a população brasileira na época e até mesmo entre as autoridades é o fato de que alguns integrantes da Shindo Reimei voluntariamente se apresentavam à polícia e assumiam tudo o que tinham feito. Para eles, seria uma falta de honra não assumir os seus atos. Ao todo, a polícia chegou a investigar mais de 380 pessoas por estarem envolvidas com a Shindo Reimei. Desses, muitos foram presos por assassinato ou tentativa de assassinato. O detalhe curioso é que, já na década de 1950, a maior parte dos integrantes já estava solta. Porém, mesmo estando livres, eles não retomaram suas atividades criminosas. Verdade seja dita, parte dessa história foi, ao longo dos anos, sendo esquecida pela maioria da população paulista. Entretanto, as histórias continuam a ser passadas em parte da comunidade japonesa. Até hoje, ainda existem algumas pessoas vivas que perderam parentes quando eram crianças. Por outro lado, existem estudos acadêmicos a respeito desse fenômeno bastante peculiar na história do Brasil. Muitos artigos científicos relacionados à área de sociologia e, claro, de história foram escritos. Mas, caso você tenha se interessado pela história e não é muito fã de leitura, existe um documentário chamado Yami no Ishinishi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil. Esse filme de 2010 retrata o quão difícil foi a vida dos japoneses vivendo no Brasil, no período da guerra e no pós-guerra. Além disso, mostra como foi a vida de Tokuishi Hidaka. Quando ele tinha 19 anos, em 1946, fazia parte do Shindorimei. Em um certo dia, ele acaba matando o coronel Jinsaku Vakiyama, juntamente com outras pessoas da organização. Ao mesmo tempo, o documentário mostra as sequências do Shindorimei para a comunidade japonesa e como os ex-membros passaram a serem tratados. Acredite, vale muito a pena dar uma olhada. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Tchau!